Fala galerinha, ó, ó o doido aí, acabou de acordar, ó, tá dormindo, vagabundo rapaz É, dá cafezinho pra dar uma despertada O punho tá lá, parecendo a chapeuzinho vermelho, ó A chapeuzinho vermelho A chapeuzinho vermelho Eu tô num som da porra, tá chuviscando, moço Pensa num tempo gostoso, ó E nós mexendo nessa dezoitinha aqui, ó Essa dezoitinha aqui é o seguinte Estamos fazendo o embuchamento do meio A parte de cima já fez A parte de baixo até o pino tá trocando Ó, tem gente que fala do meu cigarrinho aí É o Macaio, não sei o que, não é não É o Passo Preto É o Pássaro do Campo Então tá aí, ó Até o pino nós tá trocando Pino As rótulas Tá aqui, ó Ó a marquinha Da Trator Gel Menino A tampa também Cadê a tampa nova, doido? Ô doido, cadê a tampa nova? Ah, tá ali, caralho Tampa nova Tampa nova Do Trator Gel Tampa Os rolamentos O pino também Vamos trocar que tá ruim De cima não precisou trocar os pinos Só trocou a rótula Então é isso aí que nós faz, ó Põe uma caquinha aqui, ó Na parte da frente Só dá uma nivelar Desmonto Nós trocamos essa bucha aí também, ó Ó a vela Partida Trocamos a bucha também Aí na bucha Aí na bucha aqui, ó Vai o cone E vai batida aqui, ó O cone vai a tampa Embaixo vai o pino Aí depois tem que regular nos calcinhos Pra separar o meio aí, ó Tá vendo que aqui tá encostado E ali não Então esse é um embuchamento da Da dezoitinha Tá aí a mercadoria Essa é a dezoitinha Do Jairo Lá do Jarmi Jairo Vão trabalhar, doido? Até agora você não tem bosta nenhuma Não tem bosta nenhuma Não acordei tudo, ó Ontem você foi passear com o César lá Com o Vaguinho Foi passear com o Vaguinho Não tem bosta nenhuma O tratorzinho O homem levou embora Ó Escorregador Não vai levar lá pra casa Escorregador Tratorzinho O homem levou embora O cambinho O cambinho não O torquinho Tá pronto Nós só precisamos ver Quanto ficou aí Essas recuperagens Que até agora Nós não vimos nem quanto ficou Recuperou aqui Recuperou o conversor Recuperou tudo, moço Pensa num trem que tá Não ficou barato não Agora nós vamos Ver lá no Vitória Quanto ficou As recuperagens aí Pra mandar o orçamento O preço pro homem Porque ele já tá pronto Tá aí a mercadoria Da 580 Tá aí E aí ó A W18 do Jair Vamos começar a fazer Ali Fundir o motor Tá fazendo A do Toddynh Foi embora Foi embora hoje cedo E vamos começar o pega aí Essa aqui tava com tanto Não tinha nem forga Tinha férias Essa Essa aqui não tava com forga Tava com férias Pensa Ela chegava Dobrar no meio assim Depois que nós fazer Fica quieto aí Depois Fica quieto aí Depois que nós fizer O embuchamento Aí nós fazemos um videozinho Dela mostrando Agora isso aqui Nós tem que pôr de baixo Pra cima ali Apertar E regular ela Aí já tá pronta também Então é isso aí Tchau Obrigado Até a próxima Vamos trabalhar doido Vai Vai lá que eu fico A parte de cima Ah vai lá que você fica olhando É bonito você né Vai trabalhar Vai trabalhar burro Tomar um cafezinho Café não Tomar Caputino Aqui na oficina Aqui é caputino Café Bolachinha Eu trato o doido bem E ele fala que eu não trato bem dele Que pão com mortandela Você tem que vir Comir de casa Comir de cagar de casa Quer cagar no meu horário de almoço Por que você não arrumou Na hora do almoço Chuveiro Você não parou Ah burro Vou tomar banho Tchau Obrigado Economizar a água Obrigado 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 Obrigado.